Bom dia amigos, bom dia banda! De manhã digo bom dia, à tarde digo boa tarde, à noite digo boa noite, é tão simples, não custa nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia Pipa, mas que lindo dia está, boa tarde Pedro, o sol está quase a pôr-se, boa noite Clarinha, boa noite Matias, já é hora de ir dormir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. De manhã digo bom dia, à tarde digo boa tarde, à noite digo boa noite, é tão simples, não custa nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia Clarinha. O galo acabou de cantar. Boa tarde Matias, boa tarde Panda. Já acabei de almoçar, boa noite Pipa. Boa noite Pedro. Já é hora de ir dormir. Bora lá, outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. 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 Boa noite Panda.